Eu lavava, eu passava, cozinhava E ele teve coragem de me botar gaia Eu fudia, eu gostoso, eu mamava E ele teve coragem de me botar gaia Agora ela tá revoltada Vai mostrar pra esse otário que esse aí não vale nada Agora ela tá revoltada Vai mostrar pra esse otário que esse aí não vale nada Agora eu tô revoltada Vou mostrar pra esse corno que ele não tá com nada Escuta aqui seu vacilão Não liga não, já perdi a conta dos chifres Tu é corno a meu tempão e eu tenho uma confissão Não liga não, eu dei pra aquele teu amigo Que tu chama de irmão, agora senta e chora Segura essa gostosa, ela vai dar pra todo mundo Ninguém para essa xoxota Agora senta e chora Segura essa gostosa, ela vai dar pra todo mundo Ninguém para essa xoxota Só chora vacilão Eu lavava, eu passava, cozinhava E ele teve coragem de me botar gaia Eu fudia, eu gostoso, eu mamava E ele teve coragem de me botar gaia Agora ela tá revoltada Vai mostrar pra esse otário que esse aí não vale nada Tá revoltada, hein? Agora eu tô revoltada Vou mostrar pra esse corno que ele não tá com nada Nossa, eu lavava, passava Que esse, cozinhava também Vacilão mesmo, hein? Que esse, bombão? Fudia mesmo? Que isso? Não, 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 não Eu lavava, eu passava, cozinhava E ele teve coragem de me botar gaia